Cumprimento as senhoras e os senhores que nos prestigiam neste momento em que celebramos a renovação, tão própria da democracia. Cumprimento o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, comandante supremo das Forças Armadas, que carrega nos ombros as esperanças de todo o povo brasileiro, a que assume o desafio de orientar os rumos do nosso futuro. Um parêntese, presidente Bolsonaro, eu e vários aqui temos uma grata satisfação hoje de ver assumindo ontem a presidência da República um companheiro dos bancos acadêmicos, esportista como nós, paraquedista e como parlamentar, se dedicou muito às questões delicadas das Forças Armadas e, mais ainda, primeiro presidente eleito do Brasil, formado na Academia Militar das Adogas Negras. Muito obrigado. Reverencio o senhor vice-presidente da República, general Mourão, com a satisfação de iniciar uma nova etapa, como tantas outras que já vivemos juntos. Agradeço a deferência do senhor presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli e da procuradora-geral da República, Raquel Dodd, que nos honram com a presença, que sinalizam a disposição de atuar como catalisadores da estabilidade institucional que o país tanto precisa para se fazer maior. Muito obrigado. Agradeço a presença do ex-presidente da República, que trabalhei, o senador Fernando Collor de Mello. Ao antigo ministro da Defesa aqui presente, Raul Júgman, e aos comandantes de força que nos prestigiam o nosso reconhecimento por cada pilar da sólida base que nos legaram. Estão aqui conosco, além do ministro Júgman, tenente-brigadeiro do ar, Lobo, mais ministro da Aeronáutica, Almirante Moura Neto, tenente-brigadeiro do ar, Saito, e meu comandante general Enzo, antigo comandante. Muito obrigado. Aproveito para saudar vários ministros que estão deixando o governo, meus amigos, e aqueles companheiros de jornada que estão aqui me prestigiando nesse momento. Muito obrigado. Aquele nosso ditado das nossas reuniões do grupo de transição, que os precursores usam muito, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado. Gostaria de citar cada um dos presentes com quem compartilhei momentos caros e inesquecíveis, mas não seria prudente. Teria que reverenciar cada um dos antigos chefes militares que nos inspiraram em algum momento. Teria que recordar todos aqueles que entregaram, junto comigo, parte das suas juventudes à Academia Militar das Agulhas Negras. Teria que elencar todos com quem dividi marmita e mochila, particularmente meus diletos companheiros de turma, 31 de março, formado em 1976. Teria que falar daqueles que foram forjados nos ventos dos velames e dos paraquedas. Teria que citar os amigos que me ajudaram a evitar a solidão do comando. Teria que agradecer aos que acreditaram quando, ainda de farda, assumir compromissos difíceis e inusitados. Ainda assim, os agradecimentos seriam insuficientes. A presença da mídia nos importa e nos conforta. Mais do que reproduzir notícia, ela nos avisa, nos cobra quando é necessário. E sempre ajuda a dar transparência às nossas atividades. Obrigado por terem vindo para ouvir e entender um pouco nossas peculiaridades e pensamentos. Hoje, rendemos a merecida homenagem ao general Joaquim Silvio Luna, primeiro militar a assumir o cargo de ministro de Estado da Defesa. Natural de Barreiras, em Pernambuco, serviu por mais de 40 anos ao Exército Brasileiro. Começou a vida militar abrindo estradas onde ninguém havia pisado. Aprendeu logística em ambientes agressivos. Reconheceu muito cedo que os subordinados são parceiro nas dificuldades e construiu a temperança à sombra de uma liderança que trazia no instinto. Submeteu à família as periferias rústicas do seu trabalho. Uma experiência dura que se fez aprender. Venceu desafios que poucos conhecem. Com talento, o general Silvio Luna tornou-se um exímio construtor de pontes institucionais. Assumiu o Ministério da Defesa em momento de grave crise na segurança pública. Delegou na medida exata. Respeitou os espaços dos seus comandantes e criou corresponsabilidades que permitiram acertos continuados. Como gestor das coisas militares, garantiu a continuidade dos projetos estratégicos da defesa, mesmo em momento de intenso desequilíbrio fiscal do país. Manteve a prontidão das Forças Armadas, com a ajuda do Almirante Ademir e do Brigadeiro Amaral. Que se despedem. Ao amigo Silvio Luna, o nosso respeito de soldado e a gratidão por nos permitir, com a liderança que nos motiva e com o exemplo que nos inspira. É também imperioso destacar o trabalho dos três atuais comandantes de força, nesses últimos quatro anos difíceis e complexos, que testemunhei como observador privilegiado. O Almirante Léo Ferreira, comandante da Marinha. O General Vilas Boas, meu amigo comandante do Exército. O Brigadeiro Rossato, comandante da Aeronáutica. É difícil expressar a dimensão da sinergia, companheirismo e lealdade que predominou na esfera do MD e nas respectivas forças nesse período. Seus exemplos, cada um a seu modo, devem nos nortear. As Forças Armadas serão sempre gratas pela história que construíram e pela atitude profissional que nos legaram. A missão que assumo como ministro da Defesa é um desafio. Vou precisar da ajuda de todos. São tempos difíceis, tempos de escassez. O propósito do Ministério da Defesa é garantir a paz para que cada brasileiro possa fazer escolhas e construir suas próprias vidas. Evitar conflitos exige atitude de prevenção, capacidade de antecipar soluções e competência para minimizar potenciais hostilidades. Exige permanente esforço de preparo para assegurar a prontidão do emprego das forças. Exige investimentos continuados de tempo e de recursos em projetos de modernização para dissuadir eventuais aventuras. Temos consciência de que, quanto mais fortes, melhores serão as condições para atuarmos como mediadores, sem o uso da violência. Manter a paz e a harmonia social deve ser entendido como objetivo evidente da defesa. As ações das Forças Armadas serão pautadas pela Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais, como sempre afirma o nosso presidente. Como organismo de Estado, as forças devem atuar nas coisas de soldado e cooperar com o poder civil onde forem demandadas, respeitadas suas capacidades e competências. Internamente no Ministério da Defesa, o foco será orientado para a integração sistêmica das forças na doutrina estratégica operacional militar, nos planejamentos, nos projetos, nos equipamentos e nos treinamentos conjuntos. Nossas prioridades iniciais são duas. A primeira é a racionalização das estruturas visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes, todos essenciais ao país. A segunda prioridade é a urgente reestruturação da carreira das armas, adaptando as modernas condicionantes operacionais e criando novos atrativos para a profissão militar. Agradeço ao Brigadeiro Botelho, novo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e Almirante Garnier, secretário-geral do Ministério da Defesa, que serão meus companheiros de jornada a partir de agora. Por fim, agradeço ao Comandante Supremo, Presidente Jair Bolsonaro, a confiança que me foi delegada para conduzir essa significativa pasta e também por aceitar e referendar a indicação dos novos Comandantes das Forças, o Almirante Ilx da Marinha, o General Leal Pujol, parabéns pelo aniversário de hoje, Comandante do Exército e o Brigadeiro Bermudes da Força Aérea, a minha querida família, Adelaide, meus filhos, Melissa, parabéns pelo aniversário de hoje, Ronan, Cecília e Bernardo. Mais uma vez, peço compreensão. Vocês sabem que estou antecipando tempos de ausência. O presidente da República e o país podem contar com a lealdade e o trabalho dos novos integrantes da defesa. Brasil, acima de tudo, muito obrigado.